Aí num certo dia tu acorda de manhã e pensa, pô, vou entrar na Amazon e vou comprar a Saga do Demolidor Pô, porque é um baita personagem, eu sou fã, aí vamos lá né galera, tem aqui o número 9, o número 10, o 4 Pô, mas cadê o número 1? Porque é o que eu tô, né, eu quero começar a coleção E... eita, o que que é isso? A Saga do Demolidor, volume 1 E aí tu abre aqui a imagem e tem... pô, sinto... sinto bonito, né Mas o melhor comentário que eu vi sobre esse acontecimento em comum foi lá no Twitter que um cara falou alguma coisa do tipo Ah, finalmente o Demolidor vai enfrentar o vilão da minha infância Ei, calma, tu já apertou no botão do like? Esse programa ele é feito com muito carinho, então se tu puder clicar aqui, valeu Vamos começar com o anúncio? Na verdade não, calma, primeiro aqui na tela tem um grupo de pessoas que participam da produção desse programa querido E eles também participam, a maioria deles, do clube de leitura do canal, que agora eu vou anunciar os próximos 3 meses Em setembro a gente vai falar sobre Batman e Superman, os melhores do mundo, com a ilustre presença do Chico Barney Comics Jornalista que, pô, tá aí com o canal já estourando, né, um baita de uma edição à jubisfera brasileira Em outubro a gente vai falar sobre as muitas mortes de Lyle Star, com a presença ilustre da Belle Félix, da Panini E aí em novembro a gente vai falar sobre Chabuté, a gente vai dissecar a obra desse francês com a ilustre presença do Sidney Guzman Do Sidão, da MSP, do Universo HQ E é muito fácil, muito acessível, pra tu participar desse nosso encontro mensal É só tu entrar em catarse.me barra dois quadrinhos Aí tu entra no grupo do WhatsApp, que é zoeiro do começo ao fim, tu começa a pegar os memes, piada interna A gente formou um grupo muito bacana, é sério Vamos começar falando sobre os bombásticos anúncios aí do Pipoca Porque em live eles anunciaram um prequel de média-metragem do quadrinho Ogiva Do Bruno Zago com Guilherme Petreca, que saiu em 2020 Aí eu falei com o Bruno, ele comentou que o roteiro já tá pronto E ele mesmo escreve junto com o Cadu Rosenfeld E a produtora desse filme vai ser a Monolito Um detalhe legal é que no Catarse vai ter, por exemplo, uma recompensa pra tu ir numa sessão de cinema Com o Pipoca, né, uma sessão exclusiva, né, do Catarse Vai ter um quadrinho também só pros apoiadores Também foi anunciado um problema da editora Mas sabe aquele caso que é um bom problema? É então, as republicações do Pipoca estão paralisadas até 2024 Por conta do estoque lotado E vocês sabem quem é um desculpado sobre isso? Ele mesmo Jujito O criminoso Jujito Basicamente o Bruno me passou Que as tiragens dos mangás desse autor estão entre 10 e 15 mil cópias Então o Pipoca teve que mudar de estoque E eles estão se readequando a essa nova realidade Mas já em 2024 eles têm alguns planos pra trazer outros títulos, né Eles vão começar, por exemplo, com o Druna e Tartarugas Ninja Mas ainda em 2023, entre o Natal e a CCXP Ainda vai sair a reedição do box do Conan E talvez venha alguma coisa aí de Jujito Por conta da vinda dele pra CCXP Vamos lá então pra boas e más notícias da Panini Essa semana rolou uma live no canal Poptopia Com o Bernardo Santana Que é coordenador editorial da editora E vocês sabem a coleção Marvel Deluxe Que todo mundo me pergunta, né Ô Vini, será que tem chance da Panini republicar O demolidor Marvel Deluxe Lá com a fase do Brian Michael Bendis O Bernardo disse que é mais provável Que esse material saia numa nova coleção Sabe, num novo formato Então, má notícia Ao mesmo tempo ele confirmou Que a queda do morcego deve sair na saga do Batman E esse é um tópico que eu não entendi muito bem Assim, porque a polêmica, né O que que ia acontecer Porque, cara, a saga do Batman é longeva É o Batman Tipo, meio que Era meio esperado que fosse ser publicado A má notícia, então, fica por conta do cancelamento Da saga da Liga da Justiça Que termina aí na edição número 16 A Panini finalizou aí Tanto a fase do Grant Morrison Quanto a do Mark Waid Esse foi um caso que não teve tanta reclamação Assim, dos leitores Porque era meio esperado Embora eu quisesse muito ler a continuação Ok, ok, né Pra quem tava lá em 2008 E viu a Panini cancelar a Liga do Morrison Logo na primeira edição Cara, que legal aí que eles conseguiram terminar Também foi comentado que tem boas chances Da saga do Superman voltar em 2024 E isso me deixa muito, muito feliz Má notícia aí pra quem gosta da Mulher Hulk Porque a nova fase tem menos chances De sair por aqui Porque, teoricamente, a Panini já perdeu o time, né O que me deixou bem triste Porque, pô, tem o brasileiro Roger Antônio desenhando E a princípio isso aí não vai sair no Brasil Sobre um dos assuntos do momento Que é Spawn O Bernardo disse que não tá no radar da editora Até então ele dizia algo como Não podemos falar sobre E sobre Ron Que é um omnibus que a Marvel vai lançar em 2024 Sem chance por enquanto Porque nem é uma licença da Marvel E até a editora anunciou um recall Sabe o quadrinho Messias da ficção Que tem, por exemplo, histórias curtas aí do Ron Gimenez Segundo a editora, teve alguns problemas Em algumas edições, tá Não são todos leitores Eu cheguei a anunciar aqui no canal Skatars Então vamos completar o serviço, né Eu vou deixar o link aqui embaixo Vê no teu quadrinho Se não tem página fora de ordem E aí entra em contato lá com a Thay Que eles vão te ajudar, tá É isso Vamos falar agora de uma notícia Que me deixou muito empolgado Vocês devem estar sabendo Que a Marvel Comics vai lançar Um novo universo Ultimate Depois do Ultimate Invasion Isso tá lá pra 2024 Mas é um relançamento de todo um novo universo E segundo o Bleeding Cool Eles têm fontes que apontam Que a editora vai lançar quatro títulos Que é X-Men Homem-Aranha Pantera Negra E Ultimates Que é o Supremos Galera, eu tô empolgado só de saber o que vai sair E a lista é muito óbvia Eles também comentaram que o Jonathan Hickman Deve escrever um desses títulos E ele vai meio que ser um manager de todo o resto Vai ser mais algo parecido com o que ele fez com os X-Men Só que dessa vez, acredito eu Não vai ter uma pandemia pra atrapalhar os planos Eu só vou ficar feliz e tranquilo Quando eles anunciarem Que o Donny Cates vai escrever um dos títulos E assim, eu gostei Pô, quatro títulos Tá bom É uma linha enxuta Dá pra todo mundo acompanhar Tá, agora o assunto é o ACBD A Associação de Críticos de Quadrinhos da França Tá, deixa eu explicar um pouco melhor Todo ano eles concedem três prêmios Um geral Um pra mangá E um pra comics Esse ano o vencedor do geral Foi o mesmo do Angoleme Que eu vou tentar pronunciar Que é o La Collure de Chosé Do Martin Poncho E o prêmio de mangá Foi pro Incidente de Darwin Que a Panini já publicou aqui no Brasil Em maio desse ano Saiu a lista dos cinco comics indicados Ano passado, por exemplo Venceu Monsters Do Barry Windstorm Smith Então vamos lá pra lista aí Dos cinco indicados Primeiro a gente tem dois títulos Que já saíram no Brasil É a Cegueira Iminente Do Billy Scott Foi lançado pela Conrad por aqui Que é da Zoe Thorogood Preste atenção no nome dela Porque ela tá bombando lá fora Tem o Demon Days Que é da Peach Momoko Onde ela reimagina O universo Marvel Com uma conexão Com a cultura japonesa E aí vamos lá Para os títulos inéditos Primeiro o Do A Power Bomb Do Daniel Warren Johnson Que também ganhou o Eisner Cara, esse é o grande nome Dos quadrinhos norte-americanos Do momento Na história a gente vai conhecer A filha Da maior lutadora De luta livre Do universo Tem também O Come Home Indio Do Jim Terry Que é uma história autobiográfica Que vai da infância dele Passando por uma fase De alcoolismo Até a sua descoberta espiritual Como nativo americano E para terminar Tem Ecolands Que é uma cótica história Com lindas ilustrações Do J.H. Williams III Esses são então os finalistas Dos quadrinhos publicados Originalmente em língua inglesa O resultado vai sair Num festival em outubro E assim É bacana de ver Como o nosso mercado Ele está adiantado De certa forma A gente tem títulos aí Que estão fazendo Geralmente fazia sucesso Lá fora E depois vinha para o Brasil Então a gente está Num contexto agora Que quadrinhos Que talvez recebam prêmios Já estão saindo por aqui E o leitor brasileiro Está com muita diversidade O que às vezes é meio ruim Porque, pô gente É quadrinho demais para comprar Mas é bom A gente tem muita opção E a gente acaba esse programa Falando sobre Os verdadeiros Marvel Essenciais Seguindo me perguntam Aqui no canal Se a coleção Marvel Essenciais Da Panini É realmente Essencial E o meu comentário é o seguinte Cara Essencial é essencial Alguns Porque é mais essencial Por personagem Do que essenciais Para ter na coleção Sobre a editora Como um todo E essa semana O Near Mint Condition Que é um canal bem legal Do YouTube norte-americano Ele liberou a lista Que a Marvel mandou para ele Dos quadrinhos Que nunca mais Entre aspas Vão sair Fora de catálogo A lista começa com Desafio Infinito Saga lá onde o Thanos Estala os dedos E tu deve conhecer Vingadores Ultimato E tudo mais Cara Baita quadrinho Que legal Isso aí Eu acho que qualquer leitor Vai ler e se apaixonar Depois tem as Graças Secretas Primeiro grande crossover Da editora Ali nos anos 80 É um evento que foi feito Para vender boneco Foi Mas ao mesmo tempo Tem muita nostalgia Para vários leitores Tem aí a saga da Fênix Negra Chris Claremont E John Byrne É o maior clássico Dos X-Men Que reverbera até hoje Na cronologia Aí tem o que para mim É o maior clássico da Marvel Cara Isso aqui é irretocável Quadrinho que Pô Foge até da esfera do super-herói Que é a queda de Murdock Frank Miller E David Mazzuccelli Aí no auge Ah Outro que eu gosto muito Marvels Não tem muito o que falar Alex Ross e Kurt Busiek Recontando aí O começo da editora E encaixando na cronologia Velho Isso é muito legal É o ponto de vista De um cara normal Sobre o nascimento Aí das maravilhas Velho Logan Quadrinho que eu não consigo entender Por que que tá fora de catálogo No Brasil Porque É 10 de 10 É um baita de um quadrinho divertido Western Com violência Com Apocalipse Tem toda uma Uma série de derivados Aí do velho Logan Também Depois tem mais um aí Da dupla Mark Miller E Steve McNevin Que é Guerra Civil Galera Eu sei que muita gente Tem dificuldade de admitir Mas isso é um clássico Moderno da editora Aí tem o Mas Morales Que eu acho que na verdade Foi um erro Do cara do Near Mean Condition Porque ele colocou uma capa Que não é o começo Do Mas Morales Já é o Mas Morales No universo Marvel normal Mas então Enfim Vai ter Mas Morales Aí tem o começo Da Miss Marvel O personagem mais relevante Que a Marvel criou Nos últimos anos Aí tem o Pantera Negra Do Tanner Hissi Coates Que galera Vamos lá Ótimas ideias Os temas abordados E tudo mais A perspectiva Mas não é um quadrinho Que empolga Sabe Eu acho que o Tanner Hissi Ele demorou um pouco Para engrenar Na linguagem de quadrinhos Aí a gente vai Para o quadrinho mais relevante Da Marvel dos últimos anos Que é o Polgar A nova fase do Rickman Nos X-Men Provavelmente a Panini Deve lançar Esse encadernado Na CCXP Porque vai vir O Pepe Laras Que é o desenhista Então pô Tem o RB Silva Também que é brasileiro Aí eles devem lançar E aí a gente acaba Com o Immortal Hook A Willing E Joy Bennett Fazendo uns quadrinhos Que é outra das séries Mais relevantes Da Marvel dos últimos anos Então que legal Que ganha esse reconhecimento E agora é o momento Da gente falar com a Panini Pô Panini Cadê o Evergreen List Da editora Pô tem tanta coisa Que cara Que não podia sair de catálogo Tipo o velho Logan Isso tinha que estar disponível Em algum lugar O legal dessa lista É que ela está bem variada Então ela pega quadrinhos Dos anos 2000 Anos 90 Anos 80 Tu consegue fazer uma leitura Do que tem de relevante Aí dentro da editora Então é isso gente Esses são aí Os verdadeiros Marvel Essenciais O que que tu adicionaria O que que tu acha Que poderia entrar Numa lista dessa Pô Panini podia fazer Uma sei lá Uma coleção Tá já tem Marvel Essenciais Pela Panini Mas o legal é que lá fora Essa coleção inteira É Trade Paperback Então é um monte Encadenado capa cartão Que pô Acaba facilitando aí Pra formar leitor Chamar gente pra ler Marvel E tudo Era isso Eu vou acabar o vídeo Aqui mesmo Nessa tela pequena Obrigado Obrigado por assistir Esse programa Ele é feito com muito carinho Muita pesquisa Então obrigado a todo mundo Que apertou no like Lembra de entrar no Catarse Tem aqui a programação Do clube de leitura Galera Muito legal se aprofundar Discutir o que foi lido Tipo Não encerrar o ciclo do quadrinho Colocando ele na estante E era isso E ao mesmo tempo Tu apoia um canal Que é de verdade Que fala sobre quadrinhos Tá bom Boa semana pra todo mundo E até breve tá Valeu Valeu